Eu não consigo calar Meu coração barulhento Posso nada falar Mas ele chora por dentro É impossível de medir A grandeza do vazio Que ficou sem você aqui A grandeza do vazio E se soubesse onde estou Tudo que restou Uma velha garrafa Já no fim Mas nada restou De mim Me diz o que não entendo Já não aguento mais Tamanho lamento E como calar Meu coração barulhento Perdão por te incomodar Depois de tanto silêncio Deixa eu só te olhar Só vai levar um momento É de costume O meu garejar Se estou tenso Mas saber que você está bem Já na calma do dentro Mas saber que você está bem E se soubesse onde estou Tudo que restou Uma velha garrafa Já no fim Mas nada restou De mim Me diz o que não entendo Já não aguento mais Tamanho lamento E não tem como calar Como calar Se ele chora por dentro Se ele chora por dentro Meu coração barulhento Me diz o que não entendo Já não aguento mais Tamanho lamento E não tem como calar Meu coração barulhento A CIDADE NO BRASIL